Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, tomando então, desculpa, e dando continuidade agora aos nossos trabalhos. Hoje, o que é que a gente tem para visualizar e discutir um pouquinho com vocês no decorrer dos próximos vídeos? Bem, temos, para fechar a parte de PG, ainda falta falar da soma da PG finita, falta falar da soma da PG infinita e do produto dos termos de uma progressão geométrica. Beleza? Hoje a gente vai bater bastante nisso. Bem, para a gente começar, já está aqui no quadro, para dar aquela discutirinha rápida. Vamos lá! Como é que eu faço para calcular as somas dos termos da PG, sendo ela finita, ou seja, ela tem uma quantidade limitada de termos? Como é que a gente faz para calcular, então, essa soma? A soma da PG finita é dada por, vamos lá, só olhar com calma, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Tiago, vamos dar uma rastreada nessa forma, para que eu possa ver se realmente eu sei tudo o que ela está falando. Bora lá! Soma dos termos é o primeiro, ó, A1 primeiro, que multiplica a razão elevado ao número de termos menos 1. Lembrando que o menos 1 não é lá em cima, é aqui embaixo, ó, menos 1. Dividido pela razão, menos 1. Quando você olha para a fórmula da soma finita, você está vendo que ela não é tão, digamos assim, tão bondosa quanto você gostaria. Aqui embaixo, eu estou apresentando a soma da PG infinita. Uma fórmula mais simples, que é bem mais utilizada. Como é que seria? A soma da PG infinita é dada por, A1 sobre 1 menos Q. Vale salientar que só se fala de PG infinita e uma soma convergente quando a razão estiver entre menos 1 e 1. É bom lembrar dessa informação, para que você não esqueça mais e possa sempre na prova verificar se a razão satisfaz essa condição. Repetindo, vamos lá. Soma da PG infinita. A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Dividido por Q menos 1. Soma da PG infinita. A1 dividido por 1 menos Q. Onde A1 é o primeiro termo e o Q é a razão. Ah, você deve estar pensando assim, caramba. A parte de baixo muda mesmo, Tiago, a posição muda. Na finita é Q menos 1, na infinita 1 menos Q. Simbolozinho de infinito, então soma infinita, beleza? Aí você pode pensar assim, não é absurdo não somar uma coisa que é infinita. É pessoal, na realidade o que a gente vai fazer aqui é pegar uma série convergente. Como é que eu vou saber se essa série é ou não convergente? Se você tiver a razão nesse intervalo, então você tem uma série convergente. Ou seja, a soma dessa sequência vai convergir para um resultado. Como se fosse uma barreira, que dali ela não consegue o quê? Ultrapassar, beleza? Então, está aí a soma da PG infinita. Bem, posso te dar alguns exemplos básicos com relação a isso. Por exemplo, só um exemplozinho rápido para mostrar como é que se usa as fórmulas. Bem, se eu te entregar então essa soma. Exemplo 1. Exemplozinho. Vamos lá. Pensa todo mundo comigo. O número, menos 2, certo? Está aí, menos 2, somado com, menos 2, 4, menos 8, menos 2, 4, menos 8, mais 16, menos 32, mais 64. Dá uma olhada aí. Menos 2, Tiago, mais 4, menos 8, mais 16, menos 32, mais 16. É isso aí. Pronto. Pronto. Pessoal, isso aqui caracteriza uma PG? Sim? Bem, tanto é PG se você considerar uma PG com 6 termos. Seria então a progressão geométrica de razão o quê? Razão menos 2. Confere. Observe que você também poderia pensar assim. Ora, eu vou juntar um negativo com um positivo. Eu vou juntar um negativo com um positivo. Um negativo com um positivo. Se eu fizer isso, eu encontraria essa soma aqui. 2, mais 8, mais 32. Também estaria em PG. Confere. Seria agora uma PG de razão o quê? 4. Você está multiplicando por 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Beleza? Então a soma ficou fácil. E você viu que era somando a quanto? 42. Pronto. Eu sei, eu sei, eu sei. Você está pensando assim. Mas Thiago, você não usou absolutamente nada, cara, de PG. Você só está usando aí, ó. Soma normal. E se eu saberia fazer? Eu não estou duvidando, não. Eu tenho plena consciência que você faria dessa maneira. Até porque os números que eu coloquei para exemplificar o uso da forma, são valores fáceis. Você poderia fazer no braço normal. Mas nem sempre vem simples dessa maneira. Quando não vier simples, você vai fazer essa mesma questão através de uma segunda maneira. Qual seria então essa segunda maneira? Opa, essa é a primeira. Primeira maneira. Qual seria essa segunda maneira? É de fato usando a forma que vocês terminaram de ver para a soma de uma PG finita. Porque você tem seis termos bem definidos. Então, você iria usar essa fórmula aqui, ó. Então, seria a soma de seis termos. Igual. Bora começar? Quem é que você colocaria aqui? Primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Menos dois. Está aqui, ó. Menos dois. Alegre e satisfeito. Está aí, ó. Quem ficaria aqui? Razão. Quem é a razão, pessoal? Qual é? Lá em cima. Olha lá para cima, para azul. Quem é que está multiplicando cada tempo para chegar no seguinte? Menos dois. Por isso, é uma PG oscilante. Menos dois. Elevado a N, onde N é o número de termos. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis termos. Elevado a seis. Ó. Menos dois. Dez menos dois. Elevado a seis. Menos um. Menos um. Fechou. Dividido pela razão, menos um. Então, quem é a razão? Menos dois. Menos um, que já tinha lá no denominador da fórmula. Observe. Quero deixar bem claro. Os elementos que você tem nessa questão que você precisa, é sempre bom destacar. Primeiro termo, menos dois. Razão, igual também a menos dois. Perfeito? E o número de termos são seis. Está aqui. Quando você monta, a soma dos seus seis termos seria menos dois, que vai multiplicar. Rapaziada, menos dois elevado a seis, número negativo. Elevado a resposta de par, fica o quê? Positivo. Dois elevado a seis, sessenta e quatro. Menos um, sobre menos três. Tudo bem? Ficamos, então, com a soma dos seis termos igual. Se você olhar com calma, vai ficar sessenta e três, ó. Menos dois, vezes sessenta e três, sobre menos três. Te preocupa logo com o sinal? Te preocupa logo com o sinal? Menos com esse menos. Vai dar um resultado positivo ou negativo? Positivo, ó. Menos com menos, tudo vai dar mais. Simplificando, a soma dos seis termos passa a ser igual a dois, vezes sessenta e três, sobre três. Claro que você já pode simplificar aqui, ó. Vai ficar o quê? Vinte e um. Depois, é só multiplicar e comemorar que a soma dos seis termos foi vinte e um vezes dois. Quarenta e dois como resultado. Bem, não é nenhuma novidade de fato ter dado quarenta e dois. Nós já tínhamos visto. Eu sei. Eu sei. Tem muita gente agora pensando assim, mas Tiago, eu lá ia fazer por essa maneira, macho. Eu ia fazer por essa daqui, ó. Que é mais rápida. Eu sei. Eu sei disso. O que foi que eu fiz? Mostrei que uma situação envolvendo o PG pode ser condensada dessa maneira. Você é o termômetro para saber qual é a situação melhor a ser utilizada. Se pela forma ou direto, nesse caso, seis números, valores simples, você faria e matava a questão sem nenhum problema. Vindo para cá, como seria? Quando é que você vai usar essa estrutura? Quando essa soma já não for tão simples assim, você pode fazer também pela soma da PG infinita. Está claro? Só para mostrar e exemplificar. Bem, aí você pode estar se perguntando agora. Tiago, vem cá. Eu quero agora fazer um exemplo de PG infinita. Tem como? Bora lá. Se você tivesse a seguinte soma. Vai para cá. Preste atenção nessa daqui agora. 1 meio, mais 2 sobre 6, mais 4 sobre 18, mais, multipliquei por 2, por 3, está aí, vai ser essa soma. Então, 8 sobre, por 3, vai ficar 54. Pronto. Está aí essa soma. Pensa agora e me responde com calma. Será que essa soma dá para ser tão simples calculada quanto era a outra? Será que dá para ser calculada da mesma maneira que a outra estava sendo calculada? Observe agora que você tem uma PG o quê? Infinita. Onde você não tem um último elemento. Aí o cara olha, pensa, pensa de novo e está se perguntando. Caramba! Será que... Como é que eu vou fazer para calcular essa soma? Agora vem a pergunta. Ou você trabalha com ela desse jeito, ou você simplifica cada fração. Como é que ficaria essa mesma estrutura caso você resolvesse simplificar? 1 meio, não podemos alterar. 1 meio. Mais 2 sobre 6, você pode dividir em cima e embaixo por 2. Ficaria o quê? 1 terço. Copia isso aqui não. Nem anote. Ficaria 2 nonos mais 4 sobre 2, não é? Cuidado agora, todo mundo. Muito cuidado. Quando você olha para cá, você está vendo essa partezinha daqui, 1 terço, 2 nonos, 4 sobre 27. Você está vendo que se trata de quê? Você está vendo que se trata de quê? De uma PG infinita. Essa partezinha aqui final. 1 meio vai ficar para o final para você somar com esse resultado. O que eu não sugiro que você faça. Se você analisar a partida de cima, você talvez consiga visualizar melhor o que você trata de um PG desde o início. E você pode fazer a soma completa. Perfeito. Por quê? Galera, o 1 para virar 2, multiplicamos por 2. O 2 para virar 4, multiplicamos por 2. O 4 para virar 8, multiplicamos por 2. O 2 para virar 6, multiplicamos por 3. O 6 para virar 18, multiplicamos por 3. O 18 para virar 54, multiplicamos por 3. se você olhar lá pra cima e não for dar uma despertinho querendo simplificar porque acha que vai ganhar tempo você ia chegar nessa situação essa situação tem um APG a partir do segundo membro você tem que calcular a soma da segunda parte pra depois mudar com o meio o que eu não sugiro que você faça porque vai dar trabalho a mais e tem que chamar mais atenção ainda eu sugiro que você pegue esqueça a simplificação e observe direto a estrutura inicial caso você resolva fazer isso você já tem uma APG preparadíssima preparadíssima daqui a pouco eu mostro como seria a outra maneira já preparado vamos fechar? pra se calcular a soma infinita eu preciso ter duas informações duas informações e uma exigência a exigência é que a razão esteja entre menos um e um quanto que é a razão aqui? ah Thiago eu vou ter que pegar o segundo o termo dividido pelo primeiro o terceiro dividido pelo segundo o quarto dividido pelo terceiro é isso mesmo não é assim que calcular a razão da APG? é só que você pode achar direto pessoal a parte de cima está sempre sendo multiplicada por quanto? por dois a de baixo por três então está aqui a razão cara dois terços dois dividido por três é ou não um número menor do que um? é então a razão está satisfazendo que eu gostaria que ela fosse a exigência ela tem que estar entre menos um e um beleza aqui a razão dois dividido por três vai dar um número zero, meia, 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 meia um número menor do que um certo? então eu posso calcular a soma da APG infinita como é que vai ficar? quem é que fica em cima? o A1 que é o primeiro termo quem é o primeiro termo Thiago? um meio ó A1 sobre 1 menos Q se você substituir você vai encontrar rapidinho quem é o A1? um meio um menos a razão quem foi a razão que nós encontramos? dois terços dois terços ao calcular você passa até então a soma igual vamos lá um meio um meio e aqui ó lembrando para tirar o mínimo o mínimo o mínimo é três então vai ficar três três dividido por um vezes um três menos dois ajeitando tudo bonitinho repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda um meio um meio vezes o inverso três sobre um conclusão eu tenho essa soma infinita dando como resultado três meios como resposta esse seria o resultado da minha soma três meios já faço aqui se você tiver simplificado para ver como é que você deveria fazer beleza? então pessoal está aí passo a passo tudo bonitinho um exemplo de PG infinita e de uma PG infinita para que você possa estar vendo como é que se usa as formas no próximo vídeo já vamos começar então a resolver as questões do nosso material beleza? aquele abraço pessoal tudo de bom tchau 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 tchau